Música Olha você que tá ligadaço no Geração, eu tenho dois convidados pra lá de especial Um é meu amigo Marcelo Bimbi e o outro é o Amaral, ex-seleção brasileira, ex-fazendo O cara é muito engraçado e eu tenho certeza que você vai curtir muito esse bate-papo Música Bem a partir de agora eu vou bater um papo chapa quente com duas personalidades da internet Da televisão brasileira, meu dobro amigo Amaral, seja bem-vindo Obrigado Zé, tá cheio de ouro hein, caraca Já tá me sacanhando né Amaral Garibaba hein Garibaba Salve salve E meu amigo Marcelo Bimbi que é da antiga, tudo bem meu brother? Grande Zé, que prazer enorme aqui estar do lado de duas pessoas que eu mais amo na minha vida viu Isso é bacana Olha, se esse cara tem uma qualidade, se chama amizade Eu sempre soube que o Marcelo Bimbi é um cara que quando é amigo, é amigo Como é que surgiu essa amizade de vocês dois? É Zé, graças a Deus, Deus botou ele na minha vida assim pra fazer essa amizade E foi graças a Rede Record também né, que hoje que a gente tá presente nela E foi através da Fazenda né, a gente se conheceu lá naquele programa no reality Desde então ali, eu acho que minha maior premiação não foi os dois milhões lá que eu não ganhei Mas acho que foi a amizade do Amaral, sabia caralho? Põe a manteiguinha né nego A manteiguinha chorou E é rápido viu cara E é rápido Chorou a manteiga? A manteiga, aquele negócio também que a gente come lá, Orkut, Yurkut E o Tune? O que que é? 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 Amaral não faz isso, Amaral O que que é? O que que é? Uma semana, uma semana, você viu quanta comida tem ali? Caramba É muita gente? 6 pessoas, 6 pessoas, 6 bocas É pouco, estamos 16 pessoas Não, mas só comer um pouquinho, um pouquinho gente É pouco, é pouco É pouco É pouco Para mim é uma satisfação imensa Porque há muito tempo o Marcelo Pô Amaral, vamos para o Rio Branco Vamos para o Rio Branco Para conhecer o Acre, né? Falei, pô, beleza, né? Só que hoje ele me trouxe para conhecer o Acre Eu fui comer um peixe Agora eu comi 6 peixes 6, Amaral 6 coceiras de peixe Como que era o nome do peixe? Qual o nome do peixe? Piuia, né? Piuia Nem sei Não me pergunte qual o nome do peixe Tambaqui Tambaqui, Amaral Tambaqui, peixe bom, viu? Peixe bom, né? Peixe com osso Peixe com osso É, gostaria de tabaqui Agora, Amaral, é o seguinte Você jogou na seleção E aí? Qual é? O que você tira de tudo isso, cara? Ah, é legal, né? Acho que Jogar na seleção brasileira Jogar nos diversos clubes que eu passei Como o Palmeiras Corinthians Vasco Grêmio Atlético Mineiro, né? Acho que Para mim foi uma sensação imensa Porque eu nunca pensei em ser jogador de futebol, né? Você era coveiro, né, Amaral? Vamos contar para o pessoal que está em casa Não Mais ou menos? Não era coveiro, não? Não fazia cova, não Enterrava Olha, ajudava o cara lá A se preparar para ir embora, não era isso? É, era a gente, mesmo Chega um cara morto assim Cheio de ouro Igual você assim, caralho Tirava tudo Porra, levava tudo embora Mandava derreter Colocava no dente Dente de prata Agora, Amaral, quanto tempo você passou sendo ajudante de coveiro? Não, a gente A gente de coveiro? A gente funerário? Ah, a gente funerário Tu maquiava o cara para ir embora, não era isso? Eu maquiava Fazia tudo, entendeu? Só não fazia barba, né? Você tem medo do máximo em cobrar você Não, não Aquele dia eu percebi Não sei que eu perdi alguma coisa Mas você pegava as famílias? Pueca Pueca, meia Anel Não, anel não E como é que você foi feito o primeiro dia? Como é que você passou o vip? O vip? Nossa, tá quebendo demais, né? Aí eu perguntei Mas como é que vai com o negócio do cheiro, né? Não tô aguentando, não Passa uma pomada, né? Ai, como é que eu sou de ouro? Tá bom, é que eu sou de ouro? É, calma aí Passa uma pomadinha, né? O vip, o vip Passa o vip O vip Tem que passar do lado, né? Passei dentro Começou a queimar tudo Vixe, cara Mas não, pode tocar Quando eu for acordar Eu, Amaral Fala assim, não toca, né? Não pega eu, não Não pega eu, não Não pega eu, não Eu tive uma vez que pegou a dele Uma vez que pegou a dele Eu fumava com o Edilson, né? O Edilson lutando depois, né? O Edilson andava armado Ele andava armado Ele falava assim Caramba, quem tá pegando amaral? Eu gritando Ah, ele tem a arma, né? Diz que ele foi bem Foi bem devagarzinho, né? Abriu assim Olhou assim E tem alguém pegando amaral Você mexendo, né? Aí ele apontou Sai de cima dele agora Eu acordei Não atira não Não atira não E como é que você foi a descoberta Amaral pra jogar futebol, cara? Fui fazer um teste Fui fazer um teste no Palmeiras Em 1992, né? E aí acabei passando E depois de um ano Já fui pro profissional Aí a vida mudou tudo Esse é o Amaral E aí, meu brother O que que vem aí pela frente Do Marcelo Bimbo, nosso amigo? É, a gente tá estudando, né? Tava concluindo o curso lá O curso de teatro que a gente faz Consegui tirar meu registro Que é o famoso DRT, né? Que pra você trabalhar na televisão Você tem que ter o registro Você tem que ter um estudo E tem que ter a carteira De profissionalismo, né? Chamada DRT Então assim, o que vem pela frente É isso, Zé É continuar trabalhando A gente trabalha quase todos os dias Viajando o país Fazendo campanha Fotografando Fazendo presença Só que agora o foco Agora eu acho que vai ser Cinema e televisão, viu, Zé? Que venha a cinema e televisão Que venha Inclusive a gente recebeu um convite Tanto eu quanto a Nicole Pra fazer um curso em Los Angeles, né? Que eu acho que é a capital mundial, né? Da televisão Lá tem os melhores professores Os melhores estúdios E a gente tá se preparando, Zé Pra 2018 Chegar arrebentando com tudo Aí na televisão, né? Depois de fazer os cursos Já estamos registrados E em 2018 Estaremos aptos Pra estar na telinha Do povo acreano Mas você sabe que no final de ano Acontece muita festa A gente passa pro interior inteiro TV, Gazeta, Rede Record, Televisão Quem tiver afim de te contratar Como é que faz? O legal de estar aqui com vocês É isso É que a gente Dá essa repercussão pro estado inteiro Então é isso Eu tenho minhas redes sociais Tenho todo o staff Aqui no ar Quem cuida assim Da minha parte social de trabalho É a Meire, né? Inclusive Beijo, Meire Que esquece a gente, né, Zé? É verdade, é, Meire Você tá na lista negra Nossa Manda um beijo pra Meire Manda um beijo pra Meire Beijo, Kiss, Meire Eu gosto dos caras Eu tenho a Meire E tenho o Rafael Cavalcante Aqui, né Que são as pessoas que me vendem, né Vendem minha presença Vendem meu trabalho Quem quiser fotografar Basta entrar em contato Com a Meire Com o Rafael Nas minhas redes sociais também, Zé Tá certo, meu brother Amaral, meu brother Você teve no Pochá Semana passada, não foi isso? Teve no Pochá Levou um chocão? Demais Vou colocar a imagem Eu tô até preto Soque, soque nele Não, me não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Pelo amor de Deus Quando dá um minuto Não, não Tomou? Tomei Não, não Vai, vai Parou, parou, soque Olha só Vai continuar Não, acabou já Tem mais um tempo É mesmo Tô até preto é sacanagem Amaral, é o seguinte Quem tiver afim de contratar você Afinal de ano, tá aí Você sabe que Rio Branco é um povo enjoado De repente Cruzeiro do Sul tá te vendo Quero amarar aqui no jogo E aí? Entra lá no Instagram Manda direto Amaralzinho 5 Todos os recados eu tô de olho Porque é ali que sai meu leite Tá certo, Amaral Obrigado, meu brother Vem outras vezes Já, bicho Não, vamos Tem que ser rápido Você quer falar mais? Não, vamos aí Conta algum segredo pra mim O que aconteceu ontem à noite Ontem à noite não aconteceu nada Foi na BR55 Fala um abraço pro Gringo Pro Vôrinho Pra galera que recebeu a gente bem Quem? Gringo, Vôrinho Gringo, Vôrinho Um abraço pra vocês todos aí Deus abençoe todo mundo aí Só pra fechar Gol mais bonito do Amaral Lembra? Não lembro Um dos gols Só foi um O Galvão Bueno ainda gritou Gol do Paulo Zidoro Falei matar ele Contra quem? Grêmio e Palmeiras Amaral, obrigado Volte outras vezes aqui Vida longa pra você Que você é uma figura Eu que agradeço a você Deus abençoe a sua vida E a sua audiência Aqui no Acre Eu acho que não demora muito mais não Estou perto de ir embora Não, só dá você Não vai embora Não, estou perto de ir embora Não vai embora com esses ouro seu aí Não, agora está de olho Marcelo, meu brother Seve, meu irmão Beijo, um abraço Volte outras vezes aqui Vida longa pra você Sempre um prazer estar aqui Mais uma vez agradecer todos Principalmente a galera da Top Hack Meu amigo Elson Maia Que está dando todo o suporte aqui pra gente Mais uma vez, meu povo acriano Muito obrigado pela hospitalidade Por tudo O Amaral está apaixonado Quer casar aqui, viu? Viva o Acre Falou, galera Um beijo, um abraço A gente se esbarra na próxima Tchau, tchau, valeu Olha, você que é plugado No Geração Gazeta Se liga que está chegando aí A próxima matéria Bem, eu estou chegando aqui no Hotel Terra Verde Onde está acontecendo o workshopping Pra barbeiros Um oferecimento Jorge Cosméticos Convidado VIP Já está ali no palco E é claro, daqui a pouquinho A gente bate um super papo com ele Combinado assim Um oferecimento Jorge Cosméticos Pra você Mais um super evento Aqui no Hotel Terra Verde Bem, agora é o seguinte Quero falar com você Que é um homem de garba e elegância Um macho alfa Que não conhece os produtos da Macholândia Chegou a hora A Jorge Cosméticos Está oferecendo pra você Um evento sensacional Evento único E eu vou falar com uma mulher Que é responsável por tudo Quer dizer, vou falar com uma mulher Que é responsável por tudo Que está acontecendo aqui Tudo bem, meu amor? Tudo, Zé É um prazer enorme te receber novamente Nosso garoto Macholândia Verdade Eu uso E aprovo E recomendo pra você usar Eu uso faz um tempão já João, vamos explicar pra quem está em casa O que está acontecendo aqui Beleza É o nosso primeiro workshopping Assim, trazendo uma mega estrela Uma estrela mesmo Que é o Gil Black Um dos quintos barbeiros melhores do Brasil Participa de vários torneios do Brasil E até mesmo o mundo E hoje a gente está trazendo Esse aperfeiçoamento aos nossos barbeiros Estou muito feliz A gente conseguiu 70 barbeiros Assim, que trabalham mesmo Que atuam na área Parceiros que acreditam Tem gente de todo o interior Do Rio de Janeiro do Sul Nossa, e aí vai Sena Madureira Vieram todos nos prestigiar Algo maravilhoso Isso aqui é bacana Quer dizer, você fez um evento E as pessoas aceitaram o evento Aceitaram, aceitaram mesmo E é gratificante Como você vai poder acompanhar as imagens E algumas também Algumas entrevistas Você vai ver como foi gratificante E é poder contar na área da beleza Assim, trazendo aperfeiçoamento E conhecimento Para o Gilma, quem não conhece A Jorge Cosméticos ainda O que a gente encontra Na Jorge Cosméticos? Zé, a Jorge Cosméticos Ela é o mundo da beleza A Jorge Cosméticos Trabalha hoje com barbearia Lógico Mas nós nascemos do cabelo Então a gente trabalha Principalmente o loiro Coloração, pigmentação, tudo Maquiadores Nós somos referência também Maquiadores Você encontra desde o pente Simplesinho Para você usar Na sua barbearia Na sua casa Como também A cadeira, o móvel A Jorge Cosméticos é tudo Ela é um centro de beleza Obrigado, meu amor Quem é a atração de hoje? Gil Black Assiste aí Confere Melhores Feige Freestyling Todo mundo da barbearia Fica conosco É isso aí Quer conhecer produtos de qualidade Com o Precinho lá embaixo? Sim Olha, eu tô aqui com a Wanda Que sabe tudo Que orienta você A se tornar um bom cabeleireiro E um bom barbeiro Não é isso, Wanda? Então, você encontra aqui na Jorge Cosméticos Tesouras Máquina de cortes Secadores Pentes Uma variedade de equipamentos Para você trabalhar bem melhor E é verdade Além de tudo Você sai daqui Sabendo como usar os produtos Não é isso, Wanda? Então Além de você adquirir o produto Você ainda tem uma consultoria Onde você vai aprender A utilizar o equipamento Tudo que há de mais modernos Em produtos Você só encontra na Jorge Cosméticos Bem, comigo aqui é a atração Do evento de Black Seja bem-vindo Tudo bem, meu brother? Tudo bem, graças a Deus Gostei que é um cara estiloso Interente Tem que ter estilo, né? Como é que é ser o cabeleireiro das estrelas, velho? O barbeiro das estrelas? É, a princípio eu não tenho vaidade com isso não, né? Eu acho que pra mim Sentando na minha cadeira Eu não faço aquela concepção De ser o A ou o B Mas eu dou, tipo assim Muita importância pela imagem Onde a pessoa chegou Mas pra mim, assim Eu fico muito feliz Pelo fato de ter ganhado a confiança Dessas pessoas E na medida que eu corto o cabelo também Eu tenho que passar também Que eu sei fazer Algo de inovador Coisas que eles são bons por jogar Bom por cantar Mas eu tenho que mostrar pra eles também Que eu sou fera No que eu faço, entendeu? E é mesmo Agora o seguinte O que você tá achando desse evento Aqui da Jorge Cosmetics? Não, esse evento aqui tá sensacional É, pela minha primeira vez A minha vinda aqui É, em Rio Branco Eu tô muito feliz Porque isso aí demonstra Que o Brasil todo Essa crescente de barbeiros aí Tá expandindo, entendeu? E pelo fato de estar em alta a barbearia Eu fico feliz por achar pessoas Que estavam em busca de uma profissão E hoje se encontrar na barbearia Cortando cabelo E a gente sai passando pelo Brasil Viaja ao mundo aí Mostrando pra eles um caminho Direcionando E o que eu tenho mais prazer nisso É poder dividir um pouco Do que eu sei Técnicas que pode agregar Que é todo mundo novo, né, cara? Você não vê aquele barbeiro antigo, velho, né? É modernidade, não é isso? Tá faltando eles aqui Pra nos destruir também E eu até faço questão De sentar lá junto com meus amigos Pra ouvir os barbeiros da antiga Né? Mas são pessoas novas São mulheres também Que estão aderindo Nessa nova profissão Isso é muito bom, entende? Isso é muito bom O jovem encontrando uma profissão Que se acha Ao invés de pensar em qualquer outra coisa Fora de trabalho Ele pode se achar Numa profissão como barbeiro Produtos da Macholândia E aí? Produtos de garba e elegância Produtos bons De qualidade Que a Jorge Cosméticos vende? Sim Produto muito bem Produto orgânico, né? O homem também tá em busca De produto orgânico Que traga um benefício pra pele Profil de cabelo Pra barba E o produto da Macholândia Também Ela é ótima Na questão de qualidade Meu brother, parabéns Eu que agradeço Vem outras vezes aqui, ó Sim Salve a barba Salve a barba Salve a barbearia E salve os barbeiros Chegou a hora de faturar Na tela do Geração Gazeta Eu saio agora com um pequeno intervalo Oh, I want something just like this 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 Oh, I want something just like this